Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom que hoje eu vim aqui pra abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! E tá cheio de as coisas aqui que vocês mandaram pra mim, veio várias caixas. Quem me persegue lá no Instagram, viu eu indo buscar, viu eu trazendo, vai vendo tudo lá, fubá. Aqui no YouTube eu mostro um monte de coisa, mas no Instagram eu mostro mais um pouco também. Então você me persiga lá, fubá. Hoje veio caixa de tudo quanto é canto nesse país. Vocês não perdem por esperar, fubá. Antes de começar a abrir, então se inscreva nesse canal. Além disso, você espicula, você não vai escrever. Se inscreva, fubá do céu, só apertar o botãozinho vermelho e aqui já tá escrito. Quem tiver assistido esse vídeo sem se inscrever, tá assistindo de clandestino, fubá. Não faça o negócio deles. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Daí ele vai mostrar mais vídeo pra vocês, porque tá lotado de vídeo abrindo as coisas aqui. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamo que vamo, fubá do céu! Ai, sim, tem até um rebelência aqui. A primeira que veio, fubá, é essa daqui. Deixa eu ver, dá o que é. Ela é da Ana Paula, de Itatiba, São Paulo. Vamo abrir aqui, da Paula do Céu. Espera aí. Vamo dar uma cortadinha aqui, pra não começar a abrição de as coisas. Ai, tá abrindo, gente. Calma lá. Nossa! Eu até tenho dedito no meu coração de tanto puxar no papel. Ai, que canseira. Tô que nem cachorro que correu atrás da mudança. Ai, tem um cartão. Cartãozinho? Olha o cartãozão comprido, olha. Vamo atirar o lacinho. Vamo abrir, fubá. Cheiroso o cartão ainda. Essas cobranças aqui em casa, viessem cheirosas desse jeito. Às vezes, até animava a gente pagar. Mas não veio, não. Cartãozinho tudo trabalhado de as coisas, olha. Olá, fubá. Tudo bem? Espero que gostem dos mimos. Adoro seus vídeos. Já vi todos. Te persigo no Instagram também. Tá vendo, gente do céu? Esse é o naipe de gente que eu quero aqui. Me perseguindo lá no Instagram também. Continue sendo essa pessoa verdadeira e terá um futuro maravilhoso. Beijos em todos. Bom, vamo ver o que que tem aqui, fubá. Colocar aqui do lado pra não puxar. Vamo puxar o lacinho. Ai, que delícia. Vamo ver lá, fubá. Vamo ver. Ai, meu Deus do céu. É uma caixinha. Olha o que tá escrito aqui. Gente, que belezinha. É uma caixinha de remédio. Olha lá, fubá do céu. Sabe o que que é pior? Que eu adorei. Eu não sei se é pior ou melhor. Eu só sei, fubá, que quando a gente tem uma caixinha bonitinha pra guardar remédio, a vida da gente é só lá dela. Ai, fubá. Mas aqui eu vou poder guardar meu magnupirol, meu melhorão infantil, minha cebalena. Ai, senhor, mas adorei. Eu falo brincando, mas eu gostei. Essa caixinha é pra você guardar seus remédios do dia a dia. Ai, pode ter certeza que eu vou guardar. Tem até um fechinho aqui, tá vendo, ó? E tranca pra ninguém pegar o remédio ainda, ó. Ai, eu adorei. Tem esse também aqui, fubá. Vamo ver. Pera lá, tá abrindo. Ai, o que será, meu Deus? Olha, fubá, espera aí. Vou abrir pra vocês verem. Ó, e é uma caixinha, fubá do céu. Aqui, ó. Uma caixinha de guardar as coisas. Daí aqui, veio um pregadorzinho de roupa. Ai, que pititico. Esse é um porta controle, pra não perder. Ai, que legal, fubá do céu. Controle remoto pra pôr aqui. Ai, que finíssimo. Tem lugar até pra controle remoto na casa agora. E aqui dentro é tudo de veludo, ó. Veio esse gatinho e esse coisinha de pôr atrás do celular. Ai, pode ter certeza que eu já vou colocar atrás do meu. Veio esse daqui também. Vamo ver o que que é. Ó, e parece uma balona, né? Ai, meu Deus. Só não tem pra nós saber. Tá vindo, fubá. Senhor. Ai, que bonito. Oi, fubá. De colocar no cenário escrito 9. Se eu fosse um artesão que soubesse esse daqui, eu ia colocar assim. Me pague, veaco. E mandar pra pessoa que tá devendo. Olha que a pessoa abrisse, já via tchan. Olha que bonito, fubá do céu. Esse daqui é pra mãe. Feito com todo carinho. Deem uma fã de seu filho. Parabéns pela educação ao fubá. Beijos. Tá escrito aqui. Deus te abençoe. Adorei de coração. Esse aqui, fubá, também é pra mãe, ó. É um perfume. Olha que bonito. Deus te abençoe. Adorei de coração. Muito cheiroso. Esse daqui, fubá, ela mandou pra tia Elza. Tô agradecendo o presentinho da tia Elza, tá bom? E esse daqui, fubá, é uma boneca da Pantera, diz que... Vamos abrir aqui pra ver o que que tem, fubá. Ai, que chique. Um monte de biscoitinho, fubá. Não parece aquele biscoito do Scooby-Doo? Nossa, como estamos. A Pantera vai adorar o biscoitinho. E esse aqui, fubá, é pra mim. Vamos ver o que que tem aqui. Ai, meu Deus. Tô louco e curioso. Pera lá, pera lá. Só tirei o lacinho. Vou abrir, fubá. Ai, meu Deus. O que será? Ai, não vou mostrar. Mentira, eu vou sim. Tá vindo. Ai, que bonitinho. Tem uma borboletinha grudada aqui. Olha lá, fubá. Espera aí. Olha. Gente, o que isso aqui é? Ai, que finíssima. Uma caixinha. Olha, fubá. Toda enfeitadinha. Mentira. É uma caixinha de porxá. Não do porxá lá. Do programa do porxá. De porxá aqui dentro. Olha lá, fubá. Dentro, ela toda divididinha lá, ó. Bem trabalhada, de madeira. Gente, que caixa bonita. Vem um chazinho aqui. Bem delicioso pra mim beber, fubá. Que eu já vou estrear a caixinha aqui com o chazinho. Gente, vai que trabalho. Vai bem feito. Ó aqui. A xicrinha. Daqui tá escrito, ó. Essa caixinha pra você guardar e os seus saquinhos de chá. Ó que bonitinho. O cavalinho aqui. O pônei, né? Aí caiu. Ana Paula. Um beijo, minha querida. Muito obrigado, viu? Adorei todos os presentes. Obrigado pelo carinho que vocês têm aqui pra mim, viu? Esteja sempre aqui comigo. Um beijo no seu coração. O próximo fubá, este daqui, ele é da Vicentina, lá de Manduri, São Paulo. Vamos ver o que tem aqui, Vicentina do céu? Pera lá. Ai, curiosidade. Louco de curiosidade. Ai, meu Deus. Tá abrindo, fubá. Tá abrindo. Pera lá. Vamos abrir a porta da esperança. Ó, antes uma cartinha. Vamos ver aqui. Nossa, fazia tanto tempo que eu não via cartinha dessa que é tudo verde e amarelo aqui em volta. É da época dos seis, não é? Antigamente. Não é? Gente. Olha, eu tô parecendo a Carmosina abrindo carta na chaleira na novela da Tieta. Vocês lembram? E antes, vocês lembraram da Carmosina abrindo as cartas na chaleira. Vocês estão tudo no grupo de risco. Eu adorava quando chegava a carta. Vamos ver aqui. Ai, que carta bonitinha. Ó, cheio de coraçãozinho, fubá. Que belezinha. 23 do 7, Manduri, São Paulo. Olá, fubá. Tudo bem com você? Aqui na minha cidade faz muito frio e está de sol. Ai, aqui tá desse jeito também. O sol é uma coisa mais linda lá fora. Você sai pra tomar sol, já faz o risco branco de ranho aqui, de tanto gelado que tá. Fubá, não perco nenhum vídeo seu. Faço todo o meu serviço e deixo uma horinha reservado pra ver seus vídeos. Ai, que chique. Obrigado por deixar uma horinha pra mim. Gente, tá vendo? Deixa uma horinha pra mim de açãozinho. Espero que receba com muitos carinhos. Assinado Vicentino. Vamos ver aqui, Vicentino, o que que tem? Ó, tá aqui, fubá. Vamos abrir. Ai, meu Deus. Tá abrindo, calma lá. Ai, fubá do céu. Olha que belezinha. Deixa eu mostrar pra vocês. Os paninhos de prato. Olha esse. Que belezinha. Esse daqui do limãozinho. Olha, tudo com um crochêzinho de baixo. Nossa, cheiro gostoso que tá. Olha esse, fubá do céu. Que bonito. Gente, mas vocês são um amor de pessoa comigo. Minha cozinha vai ficar a cozinha maravilhosa da Ofélia. Olha, fubá. Esse. Ai, adorei. Muito obrigado, Vicentino do céu. E o pior é que eu tenho dó de usar. Eu acho muito bonito esses negócios. Se eu pudesse, eu pendurava tudo na parede, assim, que nem quadro. Vicentino, um beijo do seu coração, minha querida. Muito obrigado pelos presentes. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado por estar aqui comigo, viu? Vamos ver esse, fubá. Esse daqui, ele é canal da Erika Harumi. De Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Vamos ver o que que tem aqui, fubá? Peraí, peraí, que tá abrindo. Só dá uma lembidinha aqui com o que não quer nada. Lembê não, lembê com o estilete. Ai, meu Deus do céu. O que será que a Erika mandou aqui? Tá abrindo. Gente, primeiro uma cartinha. Olha aqui. Que criança mais linda que tá nessa cartinha. Olha atrás do cartãozinho da criança o que que tem aqui, ó. Oi, fubá. Ah, sou o Davi, tenho 5 anos e sou seu fã. Beijos. E um fubázinho aqui atrás. Olha que belezinha. Olha o Davi, uma belezinha também, né? Vamos ver aqui. Oi, fubá. Tudo bem com você? Somos de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo e somos seus fãs. Eu, Erika, meu esposo Rafael, meus filhos Marcela e Davi te conhecemos através de uma escrita do nosso canal. Daí fomos te especular e adoramos. Agora te perseguimos. Também tem um canal que se chama Canal da Erika Harumi. Gente, dá uma olhadinha lá. Eu vou olhar também. Eu ainda não conheço. É um canal pequeno ainda, de receitas, dicas de casa, vlogs. Se puder, me especula também. Vou ficar louca de feliz. Tenho fé que meu canal um dia vai pra frente, como todo mundo que faz canal sonha, né? E vai, gente, vai. Pro canal ir pra frente, você não pode parar de postar vídeo. Vamos ver o que que tem aqui então. Espera aí. Ó, eles mandaram um presentinho pra mãe. Eu só abençoe, Erika. Adorei decoração. Bem cheiroso, gostoso. Estou abençoe, né? Esse daqui pra boneca da Pantera. Espera, vamos ver o que que é, gente do céu. Ai, que belezinha. Uma mantinha pra ela. Disque, ó. Olha, fubá do céu. Olha lá. Pois é, ela vai ficar louca de quentinha com essa mantinha. Certeza que ela vai adorar. Vamos ver esse daqui, fubá, que eles mandaram pra mim. Ai, curiosidade. Gente, o que que é isso? Ai, é uma escorredeira, fubá. Daquelas que tem na internet, olha lá, ó. Ela estica. Ai, gente, que chique. É de arroz ou de macarrão isso aqui? Eu não sei. A gente usa do jeito que a gente puder, né, fubá? Ai, tô doido pra testar esse daqui. Veio esse daqui, fubá. Vamos ver o que que é também. Ai, senhor. Adorei os papelzinhos de flor. Tudo bonito, né? Ai, senhor. Ô, Bia, tá abrindo, fubá? O que será que é esse? Ai, fubá do céu. Uma assadeira finíssima. Olha lá, pra poder tá fazendo meus bolos. Uma assadeira preta igual a turma da televisão. Quero oi a Panamaria Braga assim, ó. Tá vendo minha assadeira, querida? Eu vou ficar um nojo com a minha assadeira agora assando bolo. Vou me sentir a própria palmeirinha assinando o contrato com a Globo, querida. Porque agora o nome do programa não vai ser mais você. Vai ser demais pra você. Veio esse daqui também, fubá? Que será? Que será? Espera aí, deixa eu abrir aqui. Eu sei que vocês ficam curiosos também. Oh, raça, curioso tá aqui. Ai, fubá, que legal. É um abridor de as coisas, ó. Daqueles que tem na internet. Se é só a carga, assim abre. Ele abre lata, ele abre garrafa. Não abre a boca, fala mais dos outros. Ai, adorei. Não sei como que chama isso aqui. É abridor de tampa, tá escrito aqui. Veio esse negócio aqui, ó. Vamos ver o que que é. Um negócio salgadinho de sabor pimenta mexicana. Ai, que delícia. Eu adoro sabor de pimenta mexicana. É de pular pra cima, né? Chega a queimar a tripa. Mas eu adoro, fubá. Essa aqui com a cervejinha vai que vai. Mas dar umas moedinhas aqui. Daquela de chocolate. Ai, que delícia. Nossa, quanto tempo faz que eu não comi essa moedinha? Gente, vocês conseguem lembrar da vida dos seis? A última vez que vocês comeram uma moedinha dessa? Eu também não lembro. Mas vou me sentir o cofrinho colocando a moeda pra dentro. Veio esse daqui também. O que que é? Uma bolachinha sabor de salame. Gente, mas que sabor diferente. Tá vindo nas bolachas ultimamente. Eu sou da época do água e sal. Até salame tem. Não é qualquer salame, não. É salame com limão daqui, ó. Ai, que delícia, fubá. Com um golinho de café. Essa aqui desce que escorrega pra baixo. E vê esse daqui, fubá. Que que é? Gente, o que será isso? Ai, um porta-bolacha. Nossa, mas até o quê? Olha lá. Pra você fazer assim, ó. Você pega a sua bolacha. Não que aqui em casa a bolacha dura é pronta ter que guardar. Mas, ai, que legal, fubá. Ó, você põe as bolachas aqui. Fecha. Tampa aqui. Passa um cadeado pra criançada não comer. Daí, quando chega a visita, você destampa. Você puxa aqui pra visita. Dependendo da visita, você não precisa puxar tudo. Você puxa só o quanto de bolacha. Acho que você quer que a visita coma. Se for uma visita mais ou menos, três bolachinhas aqui tá bom. Se for uma mais chegada, você pode puxar mais duas bolachinhas. É bom que não murcha a bolacha, né? Fica certinho assim. Nossa, eu nem sabia que existia isso. É vivendo e aprendendo, né? Érica, esposo, Marcela e Davi. Um beijo no coração dos seis. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado por ter os presentes. Obrigado por estar aqui junto comigo, viu? Fico louco de feliz mesmo, de verdade. Davi, um abraço bem gostoso no seu coração, meu querido. Pera, eu não dei ainda. Pera, filho do céu. Vou fazer as coisas direitos. Deixa eu dar primeiro o presente pra você. Aí, mãe, não quer largar mais. Tá, presentinho. Ó, aqui. Agradeça o presente primeiro. Baixeiro que você ganhou. Aqui, mais um presentinho pra você. Ó, ó, pra pegar. Pera aí, não é assim. Olha, mãe, que faminha. Presentinho. Fale obrigado aqui primeiro. Vai rasgar o pacote. Aqui. Fale obrigado aqui. Fale obrigado. Olha lá. Fácil, tá gostoso. Gente, esses são os presentes de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido no vídeo. Eu adorei abrir os presentes. Tem mais coisa que eu ia abrir, mas o vídeo já tá cumprido, né? Fubá do céu. Então deixa pro outro dia. Mas, ó, tem mais coisa pra abrir. Vocês não perdem por esperar. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui junto comigo. Por isso, principalmente quem tá assistindo até agora aqui, né? Que a Jaguarada já pulou o vídeo faz hora. Mas obrigado mesmo por quem tá comigo até aqui. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo pra vocês. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem. Assistam um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. O mais importante pra mim é saber que vocês estão tudo felizes. Boa semana pra vocês.